Olá, no dia 2 de outubro os rio pretenses vão às urnas escolher o novo prefeito de Rio Preto, o próximo prefeito pelos próximos quatro anos. E para ajudá-lo nessa decisão tão importante, a TV Câmara realiza uma série de entrevistas com os seis candidatos na disputa. E o nosso entrevistado de hoje é Edinho Araújo, do PMDB. Edinho Araújo tem 67 anos, é casado, tem três filhos e três netos. É advogado por formação e político por vocação. Foi prefeito de Santa Fé do Sul, deputado estadual, deputado federal, cargo que exerce atualmente, e duas vezes prefeito de Rio Preto, entre 2001 e 2008. Seu vice é Eleus Espaiva, do PSD, partido que integra sua coligação, composta ainda pelos seguintes partidos, PPS, PV, PMB, PRP, PRB, PTN, PTC, PROS, SD, PSL e PTB. Essa sabatina terá duração de 45 minutos, dividida em três blocos de 15 minutos, mesmo tempo destinado aos outros candidatos. Candidato Edinho Araújo, obrigado pela presença. E quero começar perguntando, por que o senhor quer ser novamente prefeito de Rio Preto? Primeiramente, agradecer, Alexandre, a oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, na TV Câmara, para poder participar desse debate, e que, sem sombra de dúvida, será fundamental para o esclarecimento da população no dia 2 de outubro, quando ela decidirá. Todos sabem, fui prefeito por oito anos, dois mandatos. Primeiro prefeito reeleito da história de São José do Rio Preto. Realizamos um trabalho estruturante, só buscando um pouco a memória, em 2000, 2001, as manchetes, os jornais, e você acompanhou de perto, tratavam da falta de água, que era uma coisa que humilhava a todos e denegria, e não deixava a população realmente feliz e estimulada. Portanto, era um grave problema. Nós enfrentamos a questão da falta de água em São José do Rio Preto, e depois enfrentamos todas as demais questões, especialmente colocando a casa em ordem, porque naquela época entrava em vigor a lei de responsabilidade fiscal. Ela foi promulgada e sancionada para entrar em vigor em outubro de 2000, mas a rigor valeu em 2001, quando nós assumíamos a prefeitura. Fizemos um trabalho participativo, democrático, e veio 2004, e nós saímos candidato à reeleição, mais uma vez, saímos vencedores, e aí a questão era tratar o esgoto de São José do Rio Preto. E focamos nesta questão com muita determinação, e ao final do mandato, de 2008, nós deixamos uma estação de tratamento, que é sem sombra de dúvida, a maior obra da história administrativa de São José do Rio Preto. Isso me dá muito orgulho de ter podido fazer um governo com a participação de muitos, dos funcionários públicos, dos meus secretários, e com o envolvimento de toda a população, sempre observando a crítica da mídia, do jornal, do rádio, da televisão, e agora, ouvindo também, e consultando os companheiros e os partidos, porque você não faz uma campanha só, e a população, sobretudo, pedindo que eu voltasse. Edinho, volta, volta a ser prefeito de São José do Rio Preto. Eu analisei bem e decidi, e aí depois, conversando com esta aliança de partidos que você acaba de fazer referência, foi uma conversa muito positiva, muito propositiva, construtiva. Fizemos uma aliança realmente calcada num programa de governo, que estamos debatendo há algum tempo. estivemos depois numa conversa mais aprofundada com o Eleusis, que é o nosso candidato a vice-prefeito, uma figura que eu conheci no Parlamento Nacional, e é, sem sombra de dúvida, um dos médicos mais respeitados da nossa cidade. Formamos esta dupla, uma coligação de vereadores, temos mais de 100 candidatos a vereadores, vereadores importantes, como temos aqui, alguns na Câmara, como o Jean, o Renato, a Karina. Portanto, nós, o Jorge Menezes, são figuras que já prestaram serviço, e ao lado de outras pessoas, homens e mulheres muito interessados. Por isso, agora é avançar, avançar ainda mais. É claro que muitas coisas voltaram a reconstruir. O sentimento hoje é de que São José do Rio Preto precisa voltar a ter essa liderança muito bem clara e definida de uma cidade próspera. Deixamos muitos projetos, muitas obras prontas, e alguns projetos em vias de serem executados. Eu me referiria àquela Alça Norte, que foi um projeto que nós deixamos, que eu considero muito importante para o trânsito de Rio Preto. O que seria esse anel viário? Seria uma obra que sairia ali da BR 153 para contornar a cidade e saindo aqui na Washington Luiz. Uma obra que eu considero muito importante. Então, depois de ter resolvido o problema da água, ter tratado o esgoto de São José do Rio Preto, e de ter feito um governo participativo, procurado sempre fazer uma relação com os governos estaduais e federais, haja visto o Poupa Tempo, que é uma modernização, agilidade nos serviços e que nós englobamos um projeto municipal com um programa do governo do Estado. E, portanto, foi... Daí derivou a conclusão do Poupa Tempo. Portanto, eu considero que São José do Rio Preto tem que melhorar muito os serviços públicos. Hoje, eu e o Eleus sentimos isso muito de perto, a preocupação da população com a saúde, com a fila, com a demora nas consultas e nos exames. E aí nós vamos atacar essa questão diferente com relação à educação, a questão da merenda, do uniforme, da motivação dos professores, do tempo integral. Portanto, há muito o que se fazer pela cidade e pelas pessoas. Então, como eu estou muito determinado e com muita disposição e encontrei este ânimo, essa energia nos partidos e esse chamamento da população, eu me propus. Porque ser candidato, seja vereador, a vice-prefeita e a prefeita, dá a cara para bater, precisa ter muita determinação, precisa ter muita coragem. Porque fazer vida pública não é simples e não é fácil. Mas eu estou determinado a, mais uma vez, enfrentar as grandes questões e fazer um trabalho democrático. O senhor citou a própria questão do saneamento enfrentado pelo senhor a água e o esgoto nos dois primeiros mandatos. Num eventual terceiro mandato, a mobilidade urbana seria o grande problema a ser atacado? E pergunto o que o senhor acha do atual plano de mobilidade em execução pela prefeitura. Eu a considero importante. Eu acho que é sempre fundamental a prefeitura estar em sintonia com os programas do governo federal, do governo estadual, para que os recursos possam vir com maior facilidade. Nós temos que levar em conta que serão tempos difíceis. A crise que o Brasil atravessa é uma das maiores da sua história. O desemprego campeia, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. São José do Rio Preto é uma metrópole e aí nós estamos em discussão junto ao governo do Estado com os nossos representantes estaduais de Rio Preto, uma região metropolitana. E eu quero dizer que eu já propus isso lá nos anos 90, quando o deputado estadual, o primeiro projeto de lei com relação à São José do Rio Preto, região metropolitana, foi de nossa autoria. Considero oportuna essa discussão agora dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado, que é uma iniciativa do governo de São Paulo. e São José do Rio Preto com essa população de 441 mil habitantes, é uma das maiores cidades do Brasil, é a 40ª, no Estado de São Paulo está entre as 10 primeiras. Portanto, eu considero que hoje discutir a mobilidade urbana, discutir a acessibilidade é fundamental e priorizando o transporte público, que é que facilita a vida das pessoas. O senhor declarou à Justiça Eleitoral um limite de gasto de R$ 2,3 milhões. Com a proibição de doações empresariais, como o senhor pretende arrecadar esses recursos? De onde virão esses recursos? Bom, esta é uma programação, isso é um planejamento. De onde vêm esses números? Esses números vêm da última eleição vitoriosa, que é do prefeito atual, corrigido esses valores. Isso não significa que gastaremos esses valores, tendo em vista aquilo que você muito bem coloca, as novas regras de arrecadação, onde a pessoa jurídica não poderá doar, apenas a pessoa física. Mas nós temos também a possibilidade dos fundos partidários, onde temos expectativa de ter um montante que seja suficiente para fazermos uma campanha, que é a nossa característica, campanha modesta, a campanha pé no chão, mas com muita organização e que dá um resultado extremamente positivo. O senhor é candidato pelo PMDB junto com outros 11 partidos. Caso seja eleito, como pretende governar? Haverá distribuição de cargos para acomodar aliados? Alexandre, nós fizemos uma aliança programática, conversando com os dirigentes partidários, com a sua militância. Considero que foi, sem sombra de dúvida, uma das alianças mais bem construídas, solidamente, porque este foi o foco, programa de governo. Mas sempre dizendo que com quem se ganha, se governa. Agora, nós temos que ter muito claro, quem deve gerar emprego é a iniciativa privada. A prefeitura é fomentadora do desenvolvimento. Agora, vamos buscar. O critério é melhores cabeças, mais qualificados, tempo integral. É isso que nós vamos buscar para fazer um governo transparente, onde as pessoas se sintam protagonistas do desenvolvimento. Em 2008, o senhor apoiou a candidatura de Orlando Bolsoni. Em 2012, de João Paulo Rilo. E hoje, o senhor vai enfrentar os dois nas urnas. Existe algum constrangimento? Nenhum constrangimento. Fiz esses apoios, tive essa participação nessas eleições de 2008 e 2012 com esses candidatos, porque considerava o melhor para São José do Rio Preto. Isso sempre me moveu, trabalhar visando o melhor para São José do Rio Preto, para a nossa gente, para a nossa região, enquanto representante estadual e nacional também. Portanto, nós vamos trabalhar uma campanha propositiva, se depender de mim, de altíssimo nível, onde nós vamos colocar as nossas propostas. E é importante que a cidade tenha candidatos que realmente se apresentem. E nós temos a absoluta certeza de que estamos num momento muito positivo. O Michel teme na presidência da República, espero que seja definitivo muito em breve. E São José do Rio Preto vai estar em sintonia com o governo federal, dialogando com o governo de São Paulo. E eu e o Eleus conhecemos os caminhos para buscar recursos, para trazer investimento, para gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da população. Sobre esse assunto, Michel Temer, o senhor chegou a ser, o senhor era a base do governo Dilma Rousseff, chegou a integrar o governo como ministro de Portos e depois votou pelo impeachment da presidente. Não há uma contradição? Como é que o senhor analisa essa mudança de postura? Bom, eu fui ministro a convite do meu partido, especialmente do presidente Michel Temer. Servi o país, deixei marcas muito sólidas, destravei processos e, em resumo, fui um ministro que esteve à altura do ministério e esse setor foi um dos setores que mais resultados positivos apresentou em 2015, quando já tínhamos os reflexos da crise econômica que nós estamos vivendo. Represento o senhor José do Rio Preto. O sentimento da população era no sentido de que o governo Dilma era um governo sem nenhuma possibilidade de tirar o país da crise. Faltava governabilidade e é nesse sentido que o representante tem que votar em sintonia com a população. Foi o que fiz. Sobre a sua passagem pelo Ministério dos Portos, recentemente, a revista Carta Capital trouxe uma reportagem dizendo que o senhor renovou um contrato sem licitação com a Libras, uma empresa que opera no Porto de Santos e tem uma dívida bilionária com a União. O senhor estaria atendendo um pedido do então vice-presidente Michel Temer que recebeu doações desse conglomerado. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? Como eu disse anteriormente, eu destravei processos. Assumir o Ministério estava em vigor a lei dos portos, um novo marco legal dos portos que decorre de uma votação de 2013. E, neste novo marco legal, prevê a renovação de contratos para que você possa antecipar os investimentos. Ao renovar os contratos com base, ouvindo todos os pareceres, a AGU, o Ministério do Planejamento e o governo como um todo, você prorroga esses contratos antecipando investimentos que ocorreriam lá na frente, dando segurança à empresa para investir, para modernizar os portos e, portanto, enfrentar essa questão que é o custo Brasil e a modernidade dos portos, porque 95% da exportação e da importação passam pelos portos. Foi isso que se deu e, nesta questão, houve a arbitragem, que também é uma previsão legal usada no mundo inteiro, a arbitragem, que são questões muito técnicas e que você, as partes, escolhem os árbitros para poder sanear uma questão que está na justiça há muitos anos. Portanto, foi isso que fiz, foi exercer com total liberdade essa minha capacidade de resolver problemas e buscar as soluções. Tenho tranquilidade plena de que fizemos com base legal, com os pareceres todos, portanto, não há nenhuma questão jurídica, em torno disso. Há uma matéria jornalística apenas. Está certo. Candidato Edinho Araújo, muito obrigado nesse bloco. Eu peço uma licencinha para o senhor. Nós temos um rápido intervalo e já voltamos para a segunda etapa desta sabatina com Edinho Araújo, candidato a prefeito pelo PMDB. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim. Você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95. Ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e hashtag compartilha a verdade. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por melhor que seja? os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não a corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público que junta-se a nós nesse grito. Corrupção não. Ok, gente. Estamos de volta para a segunda etapa desta entrevista com Edinho Araújo, candidato a prefeito pelo PMDB. Candidato, Rio Preto foi beneficiada nos últimos anos com uma enxurrada de recursos do governo federal, talvez nunca antes visto na história de Rio Preto. Caso o senhor seja eleito em se confirmando Michel Temer na presidência, o senhor acha que essa parceria, esses recursos continuarão a vir a despeito da crise econômica? Eu considero que sim. O senhor José de Rio Preto é uma cidade importante. Este volume de recursos que vieram do governo federal decorre das políticas que foram implantadas neste período, como Minha Casa Minha Vida, que começa em 2009. E o senhor José de Rio Preto que nós já tínhamos os projetos e apresentado todas essas, esse diagnóstico da cidade, veio a administração em sintonia com o governo federal, esses recursos vieram e considerando sobretudo a necessidade que o senhor José de Rio Preto tinha de enfrentar essas questões. E os outros recursos também projetos anti-enchente, são todos projetos que nós elaborávamos porque a administração tem um tempo de projeto, um tempo de execução, de conclusão e de conservação, manutenção de toda a cidade. Eu acho que é isso, cada governo tem as suas características, tem o seu momento econômico, mas é muito bom lembrar a crise que vive o país e nós precisamos fazer o dever de casa. São José de Rio Preto tem que ter um governo democrático, transparente, motivador e sempre priorizando as grandes questões e fazendo essa relação nessas duas outras esferas de poder que é a estadual e a federal. Falar um pouquinho de questões administrativas, hoje nós temos o subsídio às tarifas de ônibus que garantem uma tarifa reduzida, mas em contrapartida usando o dinheiro do orçamento nos últimos anos foram mais de 40 milhões de reais. O senhor pretende manter esse benefício às empresas e em contrapartida à população? O transporte coletivo é fundamental porque está diretamente ligado aos trabalhadores, às pessoas que mais precisam. Todos precisam do governo, mas sobretudo as pessoas mais simples na área do transporte, na área da saúde, da educação. Em princípio, os subsídios serão mantidos e nós vamos buscar outras formas para melhorar o transporte, que é um ônibus com ar-condicionado, os pontos de ônibus confortáveis para as pessoas, as linhas, tendo em vista os interesses e os horários que são de pico. Portanto, nós vamos procurar olhar esse setor com engenharia, com especialistas, buscar o que há de melhor no mundo adequando à realidade de Rio Preto. O senhor tem acompanhado as denúncias de fraude na licitação do transporte coletivo. O senhor pretende fazer algum tipo de auditoria caso seja eleito? São denúncias sérias. Agora, a questão das provas, isso não compete ao Poder Público Municipal. Isso é uma questão da polícia, do Poder Judiciário e nós acompanharemos isto e tomaremos as medidas que couber ao Executivo. Mas, nesse momento, essas questões estão diretamente ligadas à esfera policial e judicial. O senhor apoiaria em um eventual governo a Câmara abrir CPIs para investigar denúncias como fraude nas obras anti-enchente, questão da Rio Preto Preve, que também tem um pedido de CPI em andamento, inclusive com apoio de alguns vereadores da sua coligação. O Poder Legislativo é o Poder Fiscalizador por excelência. O fiscalizador propõe, indica, sugere, ajuda a governar. E no meu tempo foi assim. E nós consideramos que no governo transparente você não tem que ter medo de nada. Se tiver alguma coisa errada, você corrige. Eu acho que o CPI sempre é importante para elucidar, é fundamental para que as pessoas saibam e tenham a participação e você possa conduzir, se for o caso, mudar de rumo. Portanto, eu sou totalmente favorável a todo tipo de investigação. Legal. Questão dos buracos, candidato. Hoje, o principal drama principalmente do motorista Rio Pretense são os buracos. O que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema a curto prazo? Bom, você precisa primeiro ter recursos. Nós vamos entrar com um orçamento que foi elaborado e votado por este governo e por esta Câmara. Portanto, você terá limitações orçamentárias. Mas nós vamos priorizar. Priorizar de forma inteligente se for a vontade da população e de Deus em janeiro, período de chuva, janeiro, fevereiro, março, é lamentável que a cidade tenha chegado a este ponto. Isso que eu quero dizer. Governar é olhar todos os dias. Trabalhar. São José do Rio Preto não é visitado apenas em véspera de eleição. Ela é uma cidade importante por todas as razões econômicas, pela prestação de serviço, pela excelência na medicina. Portanto, governar é trabalhar diuturnamente com muita determinação e com economia. Tolerância zero à corrupção. sobre esse problema dos buracos, seus opositores o acusam de apenas maquiar a cidade quando o senhor teve a frente da prefeitura, pintando sarjeta, cortando mato apenas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, quem resolveu o problema da falta de água em 2001, a partir de 2001, porque em 2000 o prefeito Liberato tinha feito a concessão para a Nova Com dos serviços de água e esgoto. Era um departamento, departamento de água. Só para lembrar, esse dinheiro entrava na conta do tesouro, na conta do tesouro e não tinha uma aplicação específica. Mas não se sabia quanto custava o metro cúbico de água, quanto se gastava no setor. A Nova Com deixou o serviço, entregou para a prefeitura em dezembro. Em dezembro entregou. Eu assumi sem a Nova Com e com o departamento sucateado. Mas aí nós criamos o SEMAI, uma empresa enxuta durante todo o período do meu governo. Sete anos, está certo? De SEMAI ou um pouco mais. Empresa enxuta com técnicos e realizando aquilo que era necessário. Se resolver o problema de água for maquiagem, está certo? Então, me desculpem. Depois, no segundo mandato, tratamos o esgoto, que é obras mais estruturantes que resolver o problema da falta de água e de tratar o esgoto do SEMAI, do SEMAI, do Preto. Portanto, essas são observações que decorrem do complemento administrativo que fiz, que é realmente deixar a cidade bonita. Isso eu gosto. Praça bonita, limpa, ruas, está certo? Isso faz parte, porque todos nós gostamos das coisas limpas. A nossa casa, a gente tem prazer com a casa limpa, a casa bem pintada, organizada, e é isso que nós queremos fazer. O prefeito tem que cuidar desse conjunto de casas que se chama São José do Rio Preto. Organizar e ter determinação, mas sempre ou tudo priorizando aquilo que é mais importante. Jamais fugir das questões mais estruturantes como fizemos na administração. Portanto, essa me parece uma observação que não tem sentido porque trabalhamos seriamente nas questões relevantes. Legal. Um pouquinho na área social, candidato. Um outro drama para os rio pretenses são os moradores de rua, mendigos, uma questão que tem se acentuado nos últimos anos. Qual a estratégia do senhor para enfrentar esse problema? Bom, eu percebo que os moradores de rua têm aumentado. no meu tempo e aqui na casa tem alguém que esteve comigo que foi a Cidinha que me acompanhou nessa questão e a Secretaria da Assistência Social. Nós tínhamos uma placa no semáforo dizendo o seguinte não desmola telefone para o número tal que era o telefone da Secretaria. Não desmola de futuro. Não desmola de futuro. Você me complementa a frase. Para ligar para o telefone e tal. Está certo? Então, isso era importante. Já era uma situação que não facilitava porque as pessoas todos merecem um tratamento humano respeitoso. Agora, a Prefeitura tem que ter integrado a Assistência Social, a saúde. Tem que ter uma integração das secretarias. E eu me recordo que eu passava de madrugada. Vi alguém e ligava para a Cidinha, ligava para a secretária e falava vou passar daqui a duas horas. e aí essa pessoa já tinha sido recolhida no lugar aconchegante, era tratada com respeito, enfim, todo um procedimento de assistência social com dignidade. Portanto, moradores de rua é um trabalho da administração e que tem que ser olhado com todo o carinho que merece. Mas o que daria para ser feito na prática? Na prática, é você recolher essas pessoas e dar um encaminhamento adequado. Não podemos deixar as pessoas na rua. Veja a Praça Rua Barbosa, a Dona José Marcondes, como é que ficam nos finais de semana as calçadas do centro da cidade. Eu acho que é preciso tratar com respeito e priorizar esse setor da assistência social. É governar todos os dias e realmente o prefeito presente. O prefeito tem que estar na rua, conversando com as pessoas e vendo os problemas. não adianta apenas o prefeito ter informação da assessoria. Não. Eu gosto da informação, especialmente do diagnóstico e depois propor a solução técnica. Mas, sobretudo, eu vou ver. Eu estou presente em todas as questões como fiz e gosto de fazer. Legal. Ainda sobre essa questão social, a gente tem visto, principalmente nos últimos meses, o surgimento de focos de assentamentos, ocupações irregulares. Como o senhor analisa isso? E o que fazer para evitar que novas favelas, ocupações, surjam em Rio Preto? Bom, no meu tempo, tem uma manchete dos jornais da cidade dizendo o seguinte. No meu tempo de governo, zero de favela. Acabou a favela em São José do Rio Preto. Essa foi a manchete dos jornais. Por quê? Porque nós cuidávamos. Ela é meu secretário, o Sérgio Camargo. Eu me recordo que nós estávamos lá, se não me engano, era a favela da Fumaça, ali próximo da Vila Itália. E agora... Que é onde tem surgido E agora nós vimos lá na Vila Itália. Eu passei por lá. Eu fui lá. Eu vi. Famílias chegando. Vi também o início de favela, ali naquele complexo rodoviário, próximo do vetorazo. Portanto, o prefeito tem que estar presente, se antecipar aos fatos e agir com democracia total, diálogo e buscar as soluções. Eu acho que é isso que o senhor José do Rio Preto precisa, de cuidado, de um olhar mais atento para que ela possa crescer e todos crescerem, e todos se desenvolverem. A cidade só cresce quando as pessoas melhoram a sua qualidade de vida. Essas favelas são uma realidade, o senhor disse que viu. O que dá para fazer de concreto? O que dá para fazer é você, primeiramente, ter um... Estancar. Você fazer um levantamento, estatística, impedir que chegue... E depois, tomar as medidas judiciais, mas, sobretudo, as medidas administrativas, que é procurar uma assistência social ouvindo essas pessoas, ter um questionário, por que chegaram ali, o que é que pode ser feito. Eu acho que é o envolvimento de todas as secretarias e depois ver se você tem casas vazias, casas de alguém que adquiriu e que não é merecedor. Você pode ter algumas casas nesse conjunto de casas que foram construídas. Você pode ter ali a solução desses problemas. É olhar com atenção secretaria, assistência social e tudo mais que for necessário para diagnosticar e buscar a solução. O atual governo se gaba de ter construído com recursos federais mais de 10 mil casas populares em grandes loteamentos em determinados pontos da cidade. O senhor concorda com essa política de construir grandes conjuntos habitacionais em pontos distantes da cidade? No meu governo, Alexandre, nós o que fazíamos? Procurávamos os espaços vazios dentro do perímetro urbano. Porque, à medida que você procura os espaços vazios dentro do perímetro urbano, você evita de levar os equipamentos, água, esgoto, depois você tem que levar escola, você tem que levar creche e saúde, unidade de saúde. Portanto, o mais correto é você buscar esses espaços vazios. Nós fizemos isso no nosso tempo de administração. É claro, nós temos que considerar que foi a partir, e repito, de 2009 que surgiu o programa Minha Casa Minha Vida em grande volume. Portanto, agora, nós estamos aí com os conjuntos prontos. É ver aqueles que ainda não têm todos os equipamentos. Eu percebo que alguns já têm os equipamentos urbanos. É você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Elas não se sentirem isoladas. Eu acho que integrar saúde, educação, esporte é fundamental. Agora, nós temos que fazer esse encaminhamento. Eu priorizaria a ocupação dos espaços urbanos mais próximos do centro e onde já existem os equipamentos urbanos. Sobre essa questão urbanística, há muitas críticas em relação à inclusão de áreas no perímetro urbano da cidade e principalmente em projetos enviados pelo Executivo. O senhor pretende manter essa política de inclusão de áreas? Olha, nós vamos discutir com a Câmara de Vereadores. A Câmara é uma representação, acho que é um novo tempo. O eleitor está muito atento a tudo. vai votar buscando aqueles que melhores têm condições de representar e vai ser um trabalho de muito diálogo com a Câmara e com a comunidade e com aqueles com os empreendedores. Nós estaremos sempre de portas abertas àqueles que querem empreender na nossa cidade. Mas é preciso levar, ter em vista o interesse da Prefeitura, o interesse coletivo e os recursos que serão escassos, tendo em vista a crise e as necessidades que serão muitas. Legal, gente. Esse é o candidato a prefeito pelo PMDB, prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, falando aqui nesta série de sabatinas da TV Câmara. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco. algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O caminho da água até a nossa torneira parece fácil, mas não é. Cada gota é captada pelo SEMAI com tecnologia de ponta. Na estação de tratamento, passa por processos que eliminam impurezas. depois é armazenada em um dos diversos reservatórios do SEMAI e chega a nossa casa por uma gigantesca rede que corta a cidade. O SEMAI faz tudo isso para você ter água de qualidade. E você? Está fazendo a sua parte? Economize. SEMAI. Cada gota conta. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta sabatina com o candidato a prefeito de Rio Preto Edinho Araújo. Candidato, o Rio Preto tem perdido algumas empresas para outras cidades muito em parte pela falta de incentivos fiscais e tributários. Qual a estratégia do senhor para recuperar que industrial da nossa cidade? Olha, uma pergunta importantíssima essa, Alexandre, no sentido de que Rio Preto precisa atrair empresas porque quem promove o desenvolvimento é aqueles que transformam as indústrias de transformação e nós precisamos também de tecnologia, inovação. O parque tecnológico que nós priorizamos durante oito anos vai agora tentar resolver essa grande questão que é essa assessoria e esse incentivo às empresas que podem aumentar a tecnologia e aquelas pessoas que são muitos os jovens que querem empreender. Eu acho que estimular o empreendedor desde o micro, o pequeno, o médio, o grande, eu acho que esta deva ser uma tarefa da prefeitura. Engajados com a CIRB, associação comercial, industrial e com todos aqueles que realmente estão dispostos a gerar emprego e a produzir em São José do Rio Preto. Nós estaremos abertos. Quero dizer que no meu tempo de prefeito os distritos industriais não tinham nenhuma estrutura. Ulisses Guimarães, o Adael Vettorazo, o Centenário da Emancipação, nós levamos as infraestruturas necessárias. Agora, eu acho que precisa local, precisa de incentivo aos empreendedores, mas, sobretudo, precisamos de tecnologia, de inovação. A competição hoje é imensa. no nosso país e no mundo todo. Portanto, nós precisamos dar esta cobertura. A prefeitura tem que ser motivadora com a sua secretaria de planejamento, com uma secretaria que esteja diretamente ligada a estes empreendedores. Portanto, será prioridade do nosso governo gerar emprego e estimular aquele que quer empreender. Nesse estímulo, o senhor cogita a possibilidade de redução de alíquota de impostos como o ISS, que é bastante criticado pelas empresas, principalmente algumas alíquotas que chegam a 5%. Olha, nós vamos observar todos estes aspectos. Tudo aquilo que for importante e que a prefeitura puder fazer sem prejuízo de atendimento de outras áreas sociais, nós estaremos fazendo, porque nada é mais crucial na vida de uma família do que a falta de emprego. Portanto, o emprego é prioridade e nós vamos estimular desde o primeiro emprego, depois a qualificação profissional das pessoas, porque hoje nós temos muitas pessoas que se aposentam, mas que querem continuar trabalhando, que querem continuar sendo produtivas e eficientes e também a qualificação e para isso nós precisamos de escola profissionalizante, parcerias com todos os S, que são SESI, SENAC, SENAR, portanto, são instituições importantes que a prefeitura tem esta possibilidade. Prefeito querendo trabalhar tem muita coisa que fazer e nós vamos procurar fazer com um grupo de assessores que estejam também com esse mesmo espírito de trabalhar e de apresentar resultados que venham ao encontro da população. Ainda sobre essa parte econômica, a CIRP que o senhor citou e outras entidades empresariais tem uma série de pautas colocadas publicamente que, inclusive, o senhor já participou dessas reuniões. uma delas é a recuperação total do centro, do calçadão, com iluminação, enfim, a revitalização e também a flexibilização do horário do comércio para quem quiser poder trabalhar, abrir a sua empresa à noite. Queria que o senhor falasse sobre esses dois temas. Olha, a participação da CIRP como também dos comerciários, eu acho que o prefeito tem que trabalhar muito em sintonia com o capital e com o trabalho que é representado por essas instituições. O centro de São José do Rio Preto, eu queria aqui lembrar que um dos grandes problemas que nós tínhamos era a ocupação do Shopping Azul na Dom José Marcondes, na Praça Dom José, que era o centro, o coração da cidade. Foi um trabalho realmente muito atento e intenso, eu diria, e que conseguimos remover os ambulantes que era uma situação que não tinha explicação. Durante tantos anos, décadas, eu diria, com aquele, a praça que é do povo, já dizia o poeta, mas ocupada por 200 barracos comerciais. Portanto, era uma favela comercial no centro da cidade e as administrações não tinham solução para aquilo. Nós resolvemos. Então, essa é uma outra questão. Quando falam que o prefeito Edinho gostava de maquiar, olha o que fizemos. Tiramos os ambulantes do centro da cidade, que eu acho que era um passo necessário. Tudo que você fizesse pelo centro, se tivesse lá instalado o Shopping Azul, desaparecia. Não tinha sentido. Era estruturante tirar os ambulantes. Fizemos e, portanto, agora nós vamos intensificar ainda mais o trabalho de fortalecer o centro da cidade. Eu passo ao sábado e domingo à noite ali. É triste ver a Praça Rui Barbosa e Dom José Marcondes como está ao sábado e domingo à noite. Nós precisamos buscar atrações, iluminar. Iluminação é um fator de segurança importante e nós vamos trabalhar muito em sintonia com essas instituições e valorizando o nosso centro que precisa muito da atenção do poder público. Questão do horário. O senhor comprometeria a enviar um projeto aqui à Câmara para alterar que existe uma lei que regula o horário e é uma reivindicação antiga que essa lei seja revogada. Sim. A questão do horário é uma questão recorrente. Para isso, nós precisamos muito que os vereadores estão fazendo um trabalho de muito diálogo entre a Câmara Municipal e os diretamente interessados que são os comerciários e os comerciantes e a população. O que é melhor para a população? O que é que pode gerar mais emprego? Eu acho que através do diálogo você pode buscar essa solução. Eu acho que ela é muito menos legal e mais da prática e do diálogo e das conveniências que são muitas vezes sazonais durante o ano. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende dar continuidade às obras iniciadas pelo atual governo, principalmente esse ano que certamente não vão terminar, a nova rodoviária ou terminal urbano na Praça Cívica, as obras anti-enchente, alguns viadutos que estão sendo iniciados. Como é que o senhor vai dar continuidade a esses projetos? Eu vou dar primeiro um exemplo. Quando eu assumi a prefeitura em 2001, todas as obras que estavam iniciadas pelo prefeito liberato, eu dei sequência. Mesmo, às vezes, não concordando, mas estava em jogo o recurso que já tinha sido aplicado, portanto, você tem que zelar pelo recurso público e pelo interesse da população. Portanto, se vier a ser prefeito pela vontade popular e pela graça de Deus, eu quero trabalhar visando o bem comum, sem revanchismo, que não tem espaço no meu coração para ódio, para vingança, só tenho amor para dar e muita vontade de trabalhar para o senhor usado do Rio Preto. Portanto, não terá nenhuma solução de continuidade, obras que considerem importantes, irregulares, que a população precisa e que estão ainda em andamento. O senhor faria um terminal urbano na Praça Cívica? Olha, eu considero que nós temos que descentralizar esta questão porque Rio Preto está muito concentrada. Agora, eu acho que essa discussão não cabe mais. Considero que essa discussão está vencida, tendo em vista o projeto e o início da sua execução. Portanto, bola para frente. Legal. Falar um pouquinho da cultura. A cultura é um dos setores mais criticados pelo atual governo. Há a acusação de um desmonte do setor. Queria saber se o senhor se compromete a destinar pelo menos 1% do orçamento ao setor. Bom, primeiramente, eu disse com relação ao orçamento de 2017. É um orçamento deste governo votado pela Câmara e que não caberá à discussão. O que nós vamos é priorizar a cultura. Eu ouço muito o setor. Expressões assim, a cultura em Rio Preto está morta. Precisa reavivá-la. Precisa ressuscitar a cultura em São José do Rio Preto. No meu tempo. E eu faço sempre, me permita que eu volte um pouco para dizer que eu já fiz e que vou fazer e melhor e mais. É isso que nós vamos fazer. FIT, Festival Internacional do Teatro. São José do Rio Preto era conhecida não só aqui, mas nacionalmente, internacionalmente, eu diria. e estimular todas as vocações. Os jovens que estão nos pontos mais distantes da nossa cidade e que têm uma vocação artística, nós precisamos de monitores. Precisamos de espaço físico, sim, mas nós precisamos sobretudo de um planejamento e de monitores que tenham um comando, que tenham uma orientação e um planejamento. A cultura é fundamental na vida de qualquer cidade. E São José do Rio Preto não é diferente. Legal, candidato. Só para a gente finalizar, o senhor vai disputar a eleição graças a uma liminar, já que o senhor possui uma condenação em segunda instância que o impediria de ser candidato. Há o risco de o senhor sofrer algum revés e ter algum prejuízo à candidatura lá para frente? Não, primeiramente, é preciso esclarecer o que nós estamos falando para ser didático à população. Essa questão que você se refere é uma permuta de um serviço público por área. O empreendedor que é lá do Ulisses Guimarães, ele tinha o terreno, mas não podia implantar a sua empresa, não podia gerar emprego e queria pagar a prefeitura. E faltava o serviço público que era o acesso, o guia e sarjeta. E ele se dispôs a pagar a prefeitura com obras. E eu fiz isso com lei, lei votada na Câmara, transparente. O Ministério Público contestou, o juiz em Rio Preto me deu favorável, o promotor recorreu, a Justiça de São Paulo renovou, portanto, revogou a decisão de primeira instância e eu recorri para Brasília. Portanto, ganhei aqui, perdi em São Paulo, estamos ganhando em Brasília. Não tem risco da candidatura. Portanto, a candidatura está colocada em outra questão. Hoje tem uma matéria do ministro Gilmar Mendes sobre essa questão de ficha suja, ficha limpa. Ficha suja é que rouba o dinheiro público. Eu nunca roubei o dinheiro público. Eu sempre fiz as coisas com a maior transparência, com criatividade, com coragem, é claro, com imaginação. E isso eu vou continuar com muita coragem e realmente botando todo mundo para trabalhar em favor de São José do Rio Preto. Está certo o candidato Edinho Araújo. Me permita que eu coloque o Edinho Araújo 15, né? Claro. Ao lado do Eleusis, nós estamos aí nessa luta. E agora já podemos O senhor tem dois minutos para falar o que o senhor quiser para a população de Rio Preto. Que bom. Olha, Alexandre, eu quero primeiramente agradecer esta oportunidade, né? Um jornalista experiente como você, uma equipe, quero parabenizar toda a sua equipe. Espetacular. E essa televisão que fala com a cidade, porque aqui é a casa do povo. Eleição é o momento singular da vida de uma cidade. Todos nós reclamamos aqui, acolá, no boteco, na praça. Qual é o momento da gente participar do futuro da cidade? É o momento da eleição. Que você vai renovar a Câmara ou reeleger os vereadores e vereadoras e o momento de você escolher o comandante da cidade. O prefeito não pode ser uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa que olhe só para o setor da cidade. O prefeito tem que olhar para toda a cidade. Todos precisam do governo municipal, especialmente os mais pobres, especialmente os bairros mais carentes é que precisam mais do governo e um governo democrático que eleja as prioridades e que tenha Rio Preto no coração. Eu tenho Rio Preto no meu coração. Já fizemos muito e você é testemunho disso. Eu acho que neste momento, nesta quadra da história, nós poderemos fazer muito mais. por isso, respeitosamente, humildemente, eu quero pedir o seu voto. Vote 15 para Rio Preto continuar crescendo. Cuidar para crescer. Um grande abraço. Candidato Edinho Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa série de sabatinas que tem o objetivo de levar a você um pouco mais dos candidatos para que você tome a sua decisão consciente, corretamente, no dia 2 de outubro. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas